Oi gente, tudo bom? Então, no vídeo de hoje é um vídeo bem legal que eu trouxe aqui pra vocês, como vocês viram aí no título de como fazer unha estilo vaquinha. Olha, esse estilo aqui e eu fiz passo a passo pra vocês aprenderem, mas antes de você continuar assistindo o vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal que é muito importante pra mim, comenta o que você achou e comenta se você acha que você vai conseguir fazer, você vai sim. E vai lá no meu Instagram que é julia.arauxs, eu lá sempre tô interagindo com vocês no Instagram e postando alguns conteúdos bem legais. É isso, gente, vai aí pro vídeo que tá muito legal, assiste até o final pra vocês conseguirem ficar com as unhas estilosas fazendo você mesmo em casa sozinha. É isso, bora pro tutorial. Então, gente, o que você vai precisar vai ser bases, porque pra fixar bem o esmalte, pra ele não sair tão fácil, eu tenho essas duas bases, uma base normal e uma base de casco de tartaruga. Aí você vai usar, que é o mais principal, um esmalte branco. Eu recomendo pra vocês esse, porque eu já comprei as melhores marcas e não ficam branco, 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 tipo, ficam renda e tal. E um esmalte preto, que meu cachorro mordeu, mas vamos lá. Ó, e também uma lixa de unha, ó. Eu tenho essa lixa, eu vou tirar aqui minha aliança, pra não atrapalhar. E eu vou serrar em formato redondo, ó. Você serra do jeito que você gosta do formato da sua unha, ó. Então, eu vou começar aqui, a serrar. E depois eu venho com vocês, depois de serrada, como vai ficar. Então, bora lá. A próxima coisa que vocês vão fazer, é pegar a base e passar uma mão. Passar uma vez em todas as unhas, e depois a gente vai pro branco. Então, bora lá. A próxima coisa que vocês vão fazer, é pegar a base e passar uma mão. Agora a gente espera secar um minutinho, seca bem rápido, e depois a gente vem com o esmalte branco. Como eu falei pra vocês, eu tô usando essa marca Paixão, mas você pode comprar algum de suas preferências, mas eu indico essa marca. Então, bora lá. Então, bora lá. Então, bora lá. Já passei duas vezes o esmalte, e agora a gente vai esperar secar. Eu, se vocês quiserem, vocês tirem o borradinho. Eu não gosto de tirar, porque no banho, ou quando você vai lavar as mãos, ele já tira. E agora a gente tem que esperar secar, pra depois vir com o preto. E você pode fazer de todas as formas. Você pode fazer em todos os dedos, você pode escolher alguns dedos pra fazer. Então é isso, tem que esperar. Vou esperar essas bolinhas pretas, que eu vou ensinar essa técnica que é muito importante. Pronto, gente. Após secar, agora a gente vai abrir aqui e vai começar a fazer. Eu escolhi fazer nesse dedo e nesse. Então, eu não vou fazer em todas, porque eu preferi fazer assim. Vocês vão pegar, ó, o esmalte e vai ficar uma pontinha descendo, olha. E aí, vocês vão vir. Ó, gente. Vocês vão só batendo e soltando assim o esmalte, que vai dar certo. É só a pontinha, ó. Fiscou. Ó. E aí, eu não gosto de fazer muita bolinha. Gosto de fazer a espessura quase do tamanho da minha unha. Pra só a unha não ficar com tanta informação. Agora eu vou fazer a outra. Fazer essa. Ó. E vai fazendo em cantinhos diferentes. É que o meu esmalte tá bem pouco e tá bem difícil. Eu usei a pontinha dele. Aí eu vou fazer aqui também nessa unha pra mostrar pra vocês, ó. Só triscou. Ó, calma. Vocês vão triscar, ó. E vai ficar, ó. Triscou. Ficou. Meu esmalte tá bem grosso. Ó. Triscou. Pronto. Só vocês fazerem várias bolinhas. Só triscou. E vai. Pronto. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu sempre faço, se vocês quiserem fazer todas as unhas assim, se vocês quiserem fazer igual eu, só fazer algumas, olha. Eu espero muito que vocês tenham gostado, comenta aí o que você achou do vídeo, se vocês acham que é fácil fazer. Se vocês fizerem, me marquem lá no meu Instagram que eu vou estar repostando pra vocês. Relembrando que o meu Instagram é julia.arauxs, tá aparecendo aqui na tela. E é isso, gente. Um beijão pra todo mundo. Ativa o sininho de notificação pra quando eu postar vídeo vocês ficarem ligadinhos e não perder, tá bom? Dá like, se inscreve no meu canal e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.